Olá, estou começando mais um Dose Diária. E o BAEB prendeu na madrugada desta segunda-feira dois homens suspeitos de roubar em veículos na região. Eles foram destinos depois de uma perseguição na rodovia Presidente Dutra por volta das 3 horas da manhã. Os dois suspeitos já haviam sido presos em 2018 pela proximidade também por furto de veículo. E o homem foi preso na noite desta segunda-feira por suspeito de tentativa de homicídio na região leste de São José dos Campos. De acordo com a polícia, o indivíduo é ex-funcionário de uma empresa terceirizada da RIVAP e estaria ameaçando a vítima a aderir a uma paralisação. O caso deve ser investigado pela polícia civil. O Dose Diária fica por aqui, mas eu vejo você amanhã. Até mais!